Hoje vamos falar sobre um país sul-americano que possui muitas belezas naturais, tem uma cultura singular e uma história repleta de conflitos. Olá, meu nome é Ederson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendiz Explorador e hoje vamos juntos conhecer o Paraguai. Antes de prosseguirmos, é importante dizer que existem vários estereótipos e preconceitos ligados a esse país, especialmente por muitos de nós brasileiros. E nesse vídeo vamos buscar nos desprender deles, apresentando aspectos geográficos e históricos, além de várias características e curiosidades bem interessantes sobre o Paraguai. Então acompanhe esse conteúdo até o final e se você gostar, te peço para nos ajudar clicando no botão gostei aqui abaixo. Oficialmente chamado de República do Paraguai, esse é um país que está localizado no centro da América do Sul, sendo que muitas vezes é dito que o Paraguai encontra-se localizado no coração da América do Sul. Ele faz fronteira com três países, com a Bolívia, com a Argentina, que é a sua maior fronteira, e com o Brasil, através dos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Com uma área de aproximadamente 406.752 quilômetros quadrados, o Paraguai tem um território que é um pouco maior do que o estado brasileiro do Mato Grosso do Sul. E juntamente com a Bolívia, esse é um dos dois países sul-americanos que não possuem uma costa marítima. Mas apesar de não ter uma área costeira, o Paraguai tem um acesso ao Oceano Atlântico por meio da Foz do Rio da Prata. E vale dizer que esse é o único país da América do Sul que nunca teve uma costa marítima, pois a Bolívia no passado já teve uma saída para o mar, conforme já explicamos no vídeo sobre a Bolívia que está disponível aqui no canal. O território que atualmente corresponde ao Paraguai foi habitado no passado por diferentes povos indígenas, entre os quais se destacam os Guaranis. Por volta do ano de 1530, os espanhóis chegaram nessa região e deram início ao período de colonização europeia. Nesse período, a população nativa foi escravizada e surgiram várias missões jesuítas, sendo que elas tinham o propósito de proteger os indígenas, além de introduzir o cristianismo e a cultura espanhola na região. Essas missões jesuítas, com o tempo, acabaram sendo reprimidas com bastante violência pelos colonizadores espanhóis, que infelizmente acabaram dizimando a maior parte das comunidades indígenas locais. Hoje existem no país várias ruínas de construções dessas missões jesuítas que podem ser visitadas e são verdadeiros patrimônios culturais. Em 15 de maio de 1811, o Paraguai obteve, de forma pacífica, a sua independência da Espanha. E em 1814, o país passou a ser governado pelo ditador José Gaspar Rodrigues Francia, que comandou um processo de isolamento do resto do mundo, cortando relações com outras nações e controlando de forma rigorosa a entrada e saída de pessoas do país, o que contribuiu para preservar o caráter homogêneo do povo paraguaio. Em 1840, o Paraguai passou a ser governado por Carlos Antônio Lopes, que abandonou o isolacionismo e expandiu o seu comércio externo, promovendo um intenso processo de industrialização e de investimentos em infraestrutura, sendo que o Paraguai foi responsável pela construção da primeira ferrovia da América do Sul. Em 1862, assumiu a presidência Francisco Solano Lopes, que era filho de Carlos Antônio Lopes. E ele fez com que o país atingisse um alto grau de desenvolvimento econômico, recebendo inclusive o status de potência regional no continente. E buscando obter uma saída para o mar e expandir o seu comércio externo, no ano de 1865, o país acabou entrando em guerra contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, no conflito que ficou conhecido como a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança. Essa é considerada até hoje como a guerra mais sangrenta de todo o continente americano, e as suas causas exatas geram algumas controvérsias por parte dos historiadores. Esse conflito durou cinco anos, terminando em 1870, e o seu resultado foi extremamente negativo para o Paraguai, que saiu derrotado. O país teve a destruição total da sua infraestrutura, e acabou perdendo cerca de 30% do seu território, e mais de 60% da sua população, incluindo civis que foram mortos nos combates. No século seguinte, o Paraguai foi governado por uma série de governos autoritários, em um período que ficou marcado pela grande instabilidade econômica, por ditaduras militares e pelo surgimento de guerras civis. E em 1932, o país entrou em conflito com a Bolívia na chamada Guerra do Chaco, devido a uma disputa territorial pelo controle da região do Chaco Boreal, onde houve a descoberta de petróleo. Essa é considerada como a maior guerra que ocorreu na América do Sul no século XX, e também como a primeira guerra moderna do continente. Essa disputa durou até o ano de 1935, sendo que nessa ocasião o Paraguai saiu vencedor, conquistando cerca de 75% do território disputado. Em 1954, o país passou por um golpe militar, que instalou no poder o regime ditatorial de Alfredo Stroessner, que comandou o Paraguai até o ano de 1989, sendo que essa é considerada como a ditadura mais longa de toda a América do Sul. Vale dizer que durante esse período, o Paraguai conseguiu avançar a sua modernização, porém ficou marcado por vários atos de depressão e de violação aos direitos humanos. Em 1989, um novo golpe militar acabou tirando o Stroessner do poder, e em 1993, o país voltou a ter eleições democráticas. E no ano seguinte, o Paraguai juntou-se ao Brasil, a Argentina e o Uruguai para criar o Mercosul, que é um bloco econômico sul-americano que tem o objetivo de intensificar e melhorar as relações comerciais entre esses países. A bandeira do Paraguai é um retângulo composto por três faixas horizontais nas cores vermelha, branca e azul, e um fato curioso é que essa é a única bandeira do mundo que tem frente e verso, sendo que de um lado está o escudo nacional e a inscrição República do Paraguai, e do outro está o selo do tesouro e o lema Paz e Justiça. A moeda do país é o Guarani, que foi criada em 1944, e é considerada como a moeda mais antiga que ainda está em circulação em toda a América do Sul. Atualmente, a economia do Paraguai baseia-se na produção de produtos agropecuários e florestais, que representam cerca de 75% das suas exportações, sendo que o país é um grande produtor de cana-de-açúcar, milho, arroz, erva mate e soja. E vale dizer que o Paraguai está hoje entre os dez maiores produtores mundiais de soja. A sua pecuária também é bastante desenvolvida, e o Paraguai encontra-se entre os trinta maiores produtores mundiais de carne bovina. E o país também é um grande produtor e exportador mundial de energia hidroelétrica, com destaque para o Complexo Binacional de Itaipu, que pertence ao Paraguai e ao Brasil, e é uma das maiores usinas geradoras de energia hidroelétrica do mundo. O Paraguai está hoje dividido em 17 departamentos, e possui um relevo plano em praticamente todo o seu território, sendo que o seu ponto mais elevado possui apenas 842 metros de altitude. O território do país é cortado ao meio pelo rio Paraguai, que o divide em duas regiões. A região ocidental, também chamada de Chaco Boreal, que consiste em uma grande planície coberta por pastagens e pântanos, e a região oriental, que possui uma vegetação mais densa e áreas mais montanhosas. O país é cortado no centro pelo Trópico de Capricórnio, e possui em sua maior parte um clima subtropical. Uma característica marcante da geografia do Paraguai é a presença de numerosos rios que estão intimamente relacionados com a vida econômica e política do país. Esses rios formam a maior parte das suas fronteiras e constituem o seu mais importante meio de transporte, sendo que os rios Paraguai e Paraná são os mais importantes do país. O Paraguai possui vários portos fluviais, e o maior deles está localizado em Assunção, que é a sua capital e maior cidade, possuindo aproximadamente 550 mil habitantes. Assunção é uma cidade que possui vários museus e centros históricos para visitação, e ela recebe o título de A Mãe das Cidades, pois ela foi a primeira a ser fundada pelos espanhóis nesta região no ano de 1537, e foi de lá que partiram várias expedições para fundar outras cidades do cone sul-americano. A segunda maior cidade do país é a Cidade do Leste, que tem um pouco mais de 300 mil habitantes, e ela faz fronteira com o município brasileiro de Foz do Iguaçu, onde existe a famosa Ponte da Amizade, que liga o Brasil ao Paraguai. Essa é uma cidade muito conhecida pelos brasileiros, em razão das suas lojas e centros comerciais. E muitos produtos são vendidos nesse local por preços menores, o que atrai muitos brasileiros às compras. E você sabe por que as coisas são mais baratas no Paraguai do que no Brasil? Bem, isso ocorre por causa da carga tributária, que no Paraguai é uma das menores do mundo, e também pela baixa margem de lucro que é praticada pelos seus comerciantes. Atualmente, o Paraguai possui uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes, e ele é considerado como um país único e diferente das outras nações sul-americanas em vários aspectos. Estima-se que a maior parte da sua população seja formada por mestiços de indígenas guaranis e imigrantes europeus, que constituem uma população bastante homogênea. O Paraguai possui dois idiomas oficiais, que são o espanhol e o guarani, e mais de 90% da sua população fala esses dois idiomas, o que faz com que o Paraguai seja reconhecido como um dos poucos países bilíngues do mundo. E com relação à religião, a maioria da população paraguaia se considera católica. E conforme os dados do Vaticano, o Paraguai é reconhecido como o país latino-americano que possui o maior percentual de católicos, que compreendem mais de 85% da sua população. O Paraguai mantém com orgulho seu passado indígena e no país é possível ver as marcas da cultura guarani em todas as áreas artísticas, sendo mescladas com os costumes que foram trazidos pelos colonizadores espanhóis. Na música, os instrumentos populares mais utilizados são a harpa e a viola, e nas danças ganham destaque a polca e a galopa. Na culinária, os paraguaios utilizam bastante a mandioca e o milho nos seus pratos típicos, como a chipa e a sopa paraguaia. E um outro costume que o país tem, herdado dos índios guaranis, é o consumo da erva mate através do tererê. O esporte mais popular e praticado no país é o futebol. O Paraguai possui uma liga formada por 12 clubes, sendo que os maiores e mais populares são o Olímpia, o Cero Portenho e o Libertá. A seleção de futebol do Paraguai tem uma forte tradição e já foi campeão da Copa América duas vezes. Em 2004, o Paraguai conquistou em Atenas a medalha de prata no futebol, sendo essa a primeira medalha olímpica do país. Também vale citar que está localizada no Paraguai a sede da Comebol, que é a Confederação Sul-Americana de Futebol. Essa sede fica na cidade de Luke, que também possui um museu sul-americano do futebol. O Paraguai recebe atualmente um grande volume de estrangeiros em seu território, principalmente quando consideramos o alto número de brasileiros e argentinos que cruzam a fronteira todos os dias para fazer compras. E o seu turismo, de modo geral, ainda é pouco aproveitado, embora possua grande potencial. Vale dizer também que no início da década de 1970, foi iniciado um processo de imigração que levou muitos brasileiros para o Paraguai. E estima-se que hoje existem mais de 450 mil brasileiros vivendo no Paraguai, e eles recebem a denominação de Brasiguaios. E o Paraguai é hoje o segundo país onde mais vivem brasileiros no exterior, superando o Japão e ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Bem, nós vamos chegando ao final do nosso conteúdo, e se você gostou desse vídeo, eu te peço para nos ajudar, compartilhando e clicando no botão gostei aqui abaixo. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma informação para complementar sobre o Paraguai, por favor, coloque aqui abaixo nos comentários e vamos juntos enriquecer esse conteúdo. Eu agradeço por você ter assistido a esse vídeo, e quero te deixar um convite para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Dessa forma você nos ajuda a fortalecer esse projeto, e consegue acompanhar os novos vídeos que são postados toda semana. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço e até o próximo vídeo.